Senhor Presidente, mesmo nos tempos em que as agruras da fragilidade econômica da Paraíba fizeram muitos paraibanos migrarem em busca de melhores oportunidades, o povo do nosso Estado nunca deixou de lutar contra a adversidade e os meios de que eles punham, nunca deixou de vencer obstáculos e construir o seu futuro. Hoje, Senhor Presidente, as dificuldades da vida no Sul, onde as cidades são sacudidas pela violência e marcadas pela exclusão social, fizeram desaparecer os atrativos que tanto inspiraram os nordestinos ao longo do século XX. De fato, senhoras e senhores senadores, começa a ser percebida a corrente inversa de imigração com os que estão ao Sul buscando novas chances nos mercados menos saturados e mais abertos do Nordeste e do Norte do Brasil. Esse movimento de retorno coincide com um extraordinário momento político onde a Paraíba desponta como um dos mais promissores destinos preferenciais de poupanças estrangeiras que buscam investir em cenário econômico de estabilidade. Neste contexto, o Estado da Paraíba se afirma como polo de atração de investimentos para investidores estrangeiros, assumindo uma face cada vez mais visível no cenário internacional. Da mesma forma, senhor Presidente, como o Rio Grande do Norte vive hoje um grande momento de punjança econômica. Como já tive a oportunidade de afirmar desta tribuna, as áreas da atividade econômica do Estado da Paraíba, contempladas com esses aportes de recursos, são bastante variadas e compreendem, entre outras, o mercado imobiliário, o turismo, a indústria, a energia, a mineração e o comércio. Os países de origem dos investidores são igualmente diversificados. A Paraíba está despertando interesse de norte-americanos, suecos, finlandeses, espanhóis, franceses, portugueses, chineses, árabes e indianos, entre outros.